Que Maravilha E a família toda de pantufa É tão gostosa a nossa bagunça Tive guerra de travesseiro Bolinha de espuma no chão Parece até que a gente tá num filme Vivendo um final feliz pra sempre Um musical da Disney O nosso amor é lindo Da nossa maneira Papai do céu comigo E a família inteira E cada pedacinho de mim Tá pra lá de contente Quanta felicidade Na vida da gente O nosso amor é lindo Da nossa maneira Papai do céu comigo E a família inteira E cada pedacinho de mim Tá pra lá de contente Quanta felicidade Na vida da gente Um chocolate quente Fio, pique-meu que sobrou de ontem Nem escovamos dentes É lindo teu sorriso de manhã Você de pijama E a família toda de pantufa É tão gostosa a nossa bagunça E teve guerra de travesseiro Bolinha de espuma no chuveiro Parece até que a gente tá num filme Viver um final feliz pra sempre Um musical da Disney O nosso amor é lindo Da nossa maneira Papai do céu comigo E a família inteira E cada pedacinho de mim Tá pra lá de contente Quanta felicidade Na vida da gente O nosso amor é lindo Lindo Da nossa maneira Papai do céu comigo E a família inteira E cada pedacinho Tá pra lá de contente Quanta felicidade Na vida da gente Ei! É só felicidade Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus O nosso amor é lindo 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 Obrigado.